Que bumbum é esse que tem vida própria? Meu Deus, hein? Bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Quando deita que lance, essa é a nova sensação Pras meninas de bundinho e pras meninas de bundão Vai aquecendo o gatona e tu para na posição Tu olha pro DJ GG e faz assim ó Vai girando, girando, girando o bundão Vai girando, girando, girando o bundão Bumbum gira, gira, gira o bundão Bumbum gira, gira, gira o bundão Que bumbu é esse que tem vida própria? Meu Deus, hein? Bota a mão no joelhinho, vai descendo até o chão Quando deca que lance, essa é a nova sensação Pras meninas de bundinho e pras meninas de bundão Vai aquecendo o gatona e tu para na posição Tu olha pro DJ GG e faz assim, ó Vai girando, girando, girando o bundão Vai girando, girando, girando o bundão Girando, girando, girando o bundão Bumbum gira, gira, gira o bundão Bumbum gira, gira, gira o bundão Bumbum gira, gira, gira a bundão É, 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 é Obrigado.